Olá, salve, salve! Segunda-feira começando mais uma semana aqui no Estação Cultura, que vai chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E hoje eu converso sobre o Mississippi Delta Blues, que acontece em Gramado a partir de 11 de agosto. E aqui no estúdio tem música com o Edu Xavier. Bom, começamos com uma nota triste para a cultura gaúcha. Aos 77 anos, morreu no final de tarde da sexta-feira, no Hospital São Lucas, da PUC, o poeta Luiz de Miranda. Natural de Uruguaiana, o escritor enfrentava problemas com o agravamento da diabetes e da hipertensão. Ele passou mais de 18 dias internado. Integrante da Academia Rio Grandense de Letras desde 1987, Luiz de Miranda dedicou mais de 50 anos à carreira literária. Em dezembro de 2009, o autor entregou seu material de entrevistas e poemas publicados pelos jornais, além de outros documentos, livros e cartas, para o Espaço Delfos, Espaço de Memória Cultural da PUC. No lançamento do livro de número 40, Rumos do Fim do Mundo, ele esteve aqui no Estação Cultura. Uma outra perda deste final de semana foi a soprano Laura de Souza, de 64 anos, que sofria de câncer, uma das principais cantoras líricas do Brasil. Laura foi uma das fundadoras da Companhia da Ópera do Rio Grande do Sul. E agora eu falo com o Toyo Bagoso e com o Fábio da Costa, idealizadores do Mississippi Delta Blues, que acontece na Serra Gaúcha pela primeira vez em Gramado, nos dias 11, 12 e 13 de agosto. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, depois de muito tempo fazendo, levando o Blues, chegando lá em Caxias do Sul, uma edição no Rio de Janeiro, então chegando agora em Gramado e em Segurice. Bom, então, depois de 12 anos em Caxias do Sul, a gente teve uma edição online devido à pandemia e agora, finalmente, no mesmo local onde aconteceu essa edição online, que era para ser presencial, a gente vai fazer agora, em 2022, a primeira edição do Festival do MDBF de Gramado, na Casa Vilfrido, que é o lugar que por si já é um espetáculo, uma casa da imigração italiana, uma casa histórica, onde a gente vai ter cinco palcos, quatro externos e um palco dentro da Casa Vilfrido. Bom, então, na última edição já deu para ter, pelo menos, um esquenta técnico de como a coisa pode funcionar. Foi sem público, mas já deu para sacar mais ou menos como dá para fazer a questão de organização e estrutura, é isso? É, exatamente. Foi uma grande experiência para nós, porque, inclusive, nós conseguimos nos aproximar de vários parceiros que estão conosco nesse projeto em Gramado. Então, como o Toyo comentou, o festival existe há 12 anos em Caxias, uma edição no Rio de Janeiro, e a nossa ideia, o nosso projeto com essa edição, essa primeira edição em Gramado, é que o festival tenha longevidade. Então, nós temos vários parceiros que estão contribuindo para o mercado de pulgas, que é o Flea Market, estão contribuindo para o mercado de arte, que é o nosso Blues Artville. Nós temos os parceiros da Abrazel Gramado, com a parte da alimentação, cervejarias locais. Enfim, para dar para esse festival também uma cara da região das Hortências, que ele tenha uma identidade. Contamos com a Rádio Clube FM, contamos com a pauta assessoria. Então, estamos desenvolvendo esse trabalho minucioso e detalhoso em todos os aspectos desse evento. Bom, normalmente, ou quando vocês nasceram, a ideia era trazer grandes artistas do Blues para os palcos ali em Caxias do Sul. Dessa ideia de simplesmente um espaço de bar, de palco, para plateias de Blues, foi ampliando. E, dessa vez, essa edição chega com um contexto de uma imersão na ideia do Blues e também utilizando um pouco da sétima arte do cinema para contextualizar, usando um pouco mais a questão da própria imagem, com outras referências do Blues. Quer que vocês falassem, então, desse contexto no qual vocês montaram toda essa imersão, podemos dizer, no Blues para essa edição. É, nessa primeira edição, não quer dizer que a gente vá sempre fazer o festival em gramado na época do Festival de Cinema. Até porque, para essa edição, a gente resolveu ir por esse caminho, mas, depois de acontecer, a gente vai analisar se deve continuar ou não. Então, para essa edição, como está acontecendo no primeiro final de semana, junto com o Festival de Cinema, que comemora 50 anos, a partir, nós estamos há praticamente 10 dias, 11 dias para o evento, cada palco a gente puxou, batizou, colocou o nome para cada palco de algum filme icônico que tenha a ver com o Blues e com suas vertentes. Então, o palco principal tem a ver com o filme Encruzilhada, que acho que é a referência maior e também conta muito com essa história, porque, depois, em Caxias do Sul, em novembro, isso é até bom a gente falar que as pessoas acham que o festival, esse ano, vai ter só em gramado, não vai ter em Caxias. Segundo ou em gramado, não? Não, em novembro vai ter o festival em Caxias. Em Caxias também vai ser com uma temática de Clarksdale, que é onde tem o cruzamento da 61 com a 49, com a história da Encruzilhada também. Então, a gente resolveu, até pela nossa logomarca da edição, tem esse ícone na cidade de Clarksdale, que é essa placa, que é o cruzamento da 61 com a 49. Então, o nome do palco principal é Crossroads. Depois, a gente tem o palco que é voltado às divas, às mulheres, que é dentro da Casa Vilfrido. Nesse palco é o palco A Cor Púrpura, The Color Purple. O palco Rony Dripper, que é a mesma casinha icônica do Festival de Caxias, a mesma casinha que a gente construiu em 2011, vai ser levada para gramado, e depois ela volta para Caxias, para novembro. É o palco Rony Dripper, no filme do Danny Glover, que se passa em uma casa de madeira, num bar, num juke joint, que a gente chama de juke joint, os bares ligados à blues. E o palco da Praça de Alimentação, que tem a ver com o filme Cadillac Records, que é a história da Chess Records de Chicago. E o quinto palco, então, não tem a ver com o filme, que é a Roda d'Água, onde gerava energia para a Casa Vilfrido. Então, é um local simbólico, talvez o palco mais charmoso do evento. E as atrações principais internacionais, a gente tem o sobrinho do Steve Ray Vaughan, o nome dele é Tyrone Vaughan. O Tyrone, ele recebeu a guitarra do tio, quando faleceu, ficou de... Ele sofreu um acidente, então, provavelmente, isso aí já tinha sido prometido, que um dia a guitarra ficaria para ele. E ele é filho do Jimmy Vaughan também, um grande músico da história, que tocou com os Fabulous Thunderbirds, que, inclusive, fez sucesso antes do próprio Steve Ray Vaughan. Esse é o headliner do festival. E das atrações internacionais também vem a Tweed Smith, de Houston, Texas, junto com o Cristiano Crochamore, que era um músico aqui gaúcho, que morou em Porto Alegre há muito tempo, inclusive tocou com os Garotos da Rua, na época do Bebeco, e foi para o Rio de Janeiro e fez parte do cenário nacional no Rio de Janeiro. Ele fez bastante sucesso, atualmente mora em Houston, nos Estados Unidos, e é ele que está trazendo essa cantora. E a terceira atração internacional é o Chris Gill, de Jackson, Mississippi, que esteve no festival em 2019, em Caxias, e é um representante do Mississippi em si, do Mississippi Delta, que é o nome dado ao festival. Então, o Chris Gill, que tem um trabalho fazendo uma mistura bem interessante, ele vai tocar com músicos daqui, junto com o pessoal dos Headcutters, e mais o Pedro Strasser fazendo um duo. Além dos headlines internacionais, são muitas atrações, são 30 atrações, e também misturando atrações nacionais e algumas locais, nesses múltiplos palcos. Tem um protagonismo feminino em algum dos palcos, mas também tem muitas outras tendências do blues, não é isso? É, exatamente. Tem uma contemplação já do que a gente chama de praticamente um casting do MDBF Caxias, onde temos todas essas bandas que há muitos anos se apresentam em Caxias e logicamente vão estar conosco. O Toyo carinhosamente, ele tem uma expressão que ele fala que os músicos, entre aspas, mais antigos do festival são aqueles que conduzem como o festival funciona durante as três noites. Porque o nosso festival, ele tem uma característica muito ímpar, muito original, que existe uma preocupação com a inclusão e com o aspecto cultural, social, em todos os aspectos. Então, por exemplo, o nosso festival, Crianças Até 12 Anos Não Pagam, é um festival que não existe pulseirinha, não existe área VIP, não existe camarotes, entende? Então, é um festival literalmente democrático. Houve uma preocupação toda com os valores dos ingressos, nós tivemos quatro lotes. Então, tem contemplação para meia entrada, para estudantes, professores, doadores de sangue, enfim. A estrutura do festival como um todo, ele contempla também a gastronomia, a gastronomia local, os pequenos empreendedores, contempla a parte do mercado de arte, das exposições visuais, e pinturas, esculturas, enfim. Também a parte do mercado de pulgas, que é o flea market, então, também de empreendedores locais. Então, ele ultrapassa o limite só da música, sabe? A música está presente, mas tem todo esse apelo sociocultural, essa preocupação com o nosso público. Um espaço ali para movimentar toda uma cadeia produtiva e o que está em torno da música pela serra. Então, 11, 12 e 13 de agosto, na Casa Vilfildro, Estado da Tapera Italiana 2300, linha Tapera, lá em Gramado. Quem quiser mais informações, também pode entrar ali no www.mdbf.com.br barra Gramado. Fábio e Tonho, obrigado pela presença de vocês aí, que era um bom festival para vocês. Só um detalhe, a gente tem o Mojo Car, que é o nosso cartão Fidelidade, que nesse Mojo Car, é bem fácil entrando no nosso site, nesse mdbf.com.br, faz o cadastro bem rapidinho, e depois, no dia do evento mesmo, na entrada do evento, tem como pegar esse cartão, e esse cartão tem direito a descontos bem consideráveis para a compra do ingresso, e também para souvenirs, para alguns produtos dentro do evento. Então, façam parte desse pequeno clube do Mojo Car. É, o clube para quem curte blues. Certo? Obrigadão, e até a próxima, Grisado. Valeu, muito obrigado. Valeu, obrigado. Bom, a gente segue com música, aqui no estúdio do Estação Cultura, com o Edu Xavier. e até a próxima, Grisado. 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 Tchau. 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 Agora eu converso com o Edu Xavier, que está lançando o disco Fragmentos. Esse é o seu primeiro álbum. Álbum também que é resultado do curso de formação em música lá na URGS. Tudo bom, Edu? Tudo bom, Domício? Tudo bem? Exatamente. Quatro das seis faixas desse disco foram objeto do meu trabalho de conclusão no curso de música popular na URGS, com um acréscimo de mais duas para fechar um disco completo. Enfim, é um trabalho que foi gravado aqui em Porto Alegre, ali no estúdio Tec Audio, gravado ao vivo. No disco a gente está na formação de quarteto. Hoje a gente está aqui reduzido, mais compacto, mas no disco. A gente apresenta a Banda. Isso, já vou aproveitar e apresentar esses caras aqui. Gustavo Leidner na bateria e Caio Maurente no contrabaixo. Faltando o Christian Esperandir. Faltando o Christian Esperandir, que é uma fera e um grande pianista do nosso estado, que participou das gravações também de todas as seis faixas. Enfim, estamos lançando agora, botando no mundo esse trabalho. Pois é, tu falaste que é o curso que fizeste a formação de música popular, mas a mistura de musicalidades passa pela música popular brasileira, mas também tem outros elementos de música internacional, tanto pelo jazz como a música latina. O que mais temos aqui na tua musicalidade? Com certeza, eu digo que essa questão das influências é uma das perguntas mais difíceis de responder, porque é uma vida inteira ouvindo música e na hora que a gente vai fazer tudo isso transparece. Mas realmente, tem jazz, tem música latina, tem salsa, tem chacareira, tem samba, tem música brasileira. Tem influência de blues, de rock, coisas que a gente ouve, sei lá, desde a infância, da adolescência, e na hora que vai fazer a própria música isso acaba inevitavelmente aparecendo. E tudo isso foi objeto do meu trabalho de conclusão, mas sempre com o foco de já pensar um passo adiante, pensar que seria um disco, que seria um começo de um trabalho para divulgar, botar no mundo para fazer um trabalho que tivesse a minha cara como guitarrista, como compositor. Bom, sendo que esse é o primeiro, o teu trabalho solo. Tu já teve uma experiência também já tocando com outros músicos, acompanhando. Como é que estão, vou falar já rápido assim, dessa tua caminhada na música? Claro. Sim, na verdade eu já toco há muito tempo, mas sempre como sideman ali, acompanhando cantores, cantoras. Já trabalhei produzindo também discos de canções e tal, na música, enfim, no mercado de áudio, publicitário também, alguma coisa. Mas o meu trabalho autoral, instrumental, realmente é o primeiro. Mas acho que toda essa caminhada, com certeza, contribuiu para que quando chegasse a hora de lançar um disco, eu soubesse o que eu queria fazer. Bom, esse disco está disponível à venda, disponível para venda, nos dois formatos. Tanto no formato físico, quanto no formato digital. Eu queria que tu falasse o endereço, que é o endereço da gravadora. Isso, é um selo. Aliás, é legal falar sobre isso. É uma iniciativa muito bacana do pessoal da Tec Audio, Marcelo Corsetti à frente, que é um selo para lançar discos de música instrumental, aqui do Grande Sul. E a proposta deles é justamente essa. Durante um período, o disco fica exclusivamente à venda, não nas plataformas de streaming, como a gente já está mais acostumado hoje em dia. Mas, enfim, para tentar uma outra via, uma proposta diferente, principalmente para os artistas independentes, que estão começando, que não entram nos milhões de plays dos streamings. Então, está à venda no site do selo, que se chama musiquidomo, www.musiquidomo, com Z e com K. Musique, com Z e K. Enfim, está disponível lá, tanto em formato físico, quanto digital. Para quem gosta de ter o encarte, a capinha, tem à disposição. Para quem prefere nos dispositivos digitais, também pode adquirir lá. Pronto aí, o disco como obra. Então, o álbum Fragmentos, como o Edu falou, musiquidomo.com.br. Edu, guris, obrigado pela presença aí. Vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar a Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música. E amanhã a gente volta, hoje é recém segunda-feira, então tem muita Estação Cultura aí para rolar durante a semana toda. Então, amanhã, a partir das 6 horas da tarde, tem mais uma Estação Cultura inédito. e nós temos ainda a nossa reapresentação a partir das 10 horas da noite. A gente encerra o programa desta segunda-feira com um pouco mais de música do Edu Xavier. Muito obrigado. 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 Música 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 Música